Nesta quarta, olha filho não basta ser travesti, você tem que se prostituir. Os pais não aprovam a atitude do filho. Chega todo arrebentado dentro de casa, eu queria que ele arrumasse um emprego. E tem mais. Você não tem mais chifre porque não cabe na sua cabeça. Deus é o dom para o homem pegar sete e mulher. A relação é complicada. Eu já estava no meu limite de levar chifre. Você ainda trai ela? Quem convence ganha mais. Nesta quarta, 5h15 da tarde, no SBT.